Eu voto no passado Lembro da luz apagada Com nós dois no quarto Que ela nua na minha frente Todo encantado Vendo ela se trocando Pra ir pro trabalho Com essa mina eu caso Eu vou pra Barcelona Parcela essa viagem toda no cartão Com ela vale a pena Tirar essa onda Ela sabe que é a dona do meu coração Então vem comigo então Sei que eu não tenho muito Mas o pouco que eu tenho Já dá pra nós dois Meu trabalho é nobre Não ganho muito Mas já dá pra misturar O feijão com o arroz Então baby vem cá Que ainda dá tempo Vou por ti um beijo Então baby vem cá Meu bonde já tá vindo Então me dá um beijo Já lhe mozada quebrado Cê é louca essa mina é mau gato Tipo Angiolina Jolie Vou levar ela pra casa Transa vira a madrugada Não tem como resistir Quero ficar só mais um pouco com ela Por favor só mais um minutinho com ela Tô tipo o Gabi Tô brisando nela Como diria o Greg Cê tá tão na dela Quero ficar só mais um pouco com ela Por favor só mais um minutinho com ela Tô tipo o Gabi Tô brisando nela Como diria o Greg Cê tá tão na dela Yeah Yeah Yes I'm in that flashback Yeah Yes I'm in that flashback Yeah Yes I'm in that flashback Tô brisando nela 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 Legenda por Sônia Ruberti